Os fãs do Delvando, os fãs do rei, o rei, o rei, e agora pra se apresentar Os fãs do rei, big dog, os fãs do Delvando, galera do Zé Doca lá do Maranhão O homem tá por aqui, alô Haminon rapaz O homem tá por aqui, Delvando é meio da pista que vem pra se apresentar agora pessoal Acompanha o homem, vamos embora Ah cavalo, não é todo Delvando é líder do campeonato não, viu O jeito que ele vem, é meio difícil, viu É quase impossível tirar o título desse garoto esse ano Eu acredito que o Delvando é o único raqueiro que vem aí entre os dez Que tem dois animais do mesmo top, né pessoal Não tô desvalorizando o cavalo de ninguém Tô só dizendo que o Leto, a polos e o rei, big dog Igual ao Delvando na competição E é muito difícil tirar o título dele Pode ser que aconteça, pode Isso aqui é um campeonato, é bem disputado, é um jogo, né Quem erra menos é quem ganha Então até o momento quem vem errando menos é o Delvando Se ele continuar errando menos do jeito que ele vem Ele se torna bicampeão brasileiro, vai perto do portal Tudo com Deus, nada sem Maria Rapaz, a gente fica analisando as quedas que o Delvando dá nos bois, né A forma que ele traz o bois pra dentro da faixa e a forma que ele só solta quando o bois vira Parece que a faca pra Delvando só tem três metros, porque o bois só cai naquela posição ali naquele canto Né, os fãs do rei, big dog, os fãs do Delvando vão estar por aí O Edson agora faz uma resenhazinha com ele, que ele gosta de resenha Tem almoço lá? Eu sei que tem, né Eu só pergunto só pra saber qual é a carne, né Ovo Vote, 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 e um bife no olho só É ovo Viu? 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 Ele botou, puxou, arrepiou Deu a carga Terceiro boi de Delvando, primeiro das faixas, né Pessoal, desde já, muito obrigado a vocês que ficam do outro lado da telinha É um prazer imenso estar no mundo da vaquejada Trazendo conteúdo, deixando vocês atualizados, informados E fazendo o que eu gosto E não tem dinheiro que pague Obrigado a todos vocês que ficam por trás da telinha compartilhando É, se inscrevendo no canal Não é inscrito, se inscreve É fã do Delvando Se torna fã do Raim também Que eu tô por aqui sempre trazendo conteúdo pra vocês aí Tudo com Deus Nada sem Maria Passando na tela aí Um dos dois maiores vaquejos do Brasil Carlão e Delvando Almeida De lado a lado Ó, é ombro a ombro A Catepila, né E o empachador de boi Delvando Almeida E nós vamos por aqui Deixando vocês informados Atualizados Sabendo de tudo o que tá acontecendo Delvando tá aqui no retorno Né Tota passando ali A escorra, passando a franelão Animal de esteira Que tá esperando com o Delvando Delvando tá aqui tirando Esparadapos Pra pôr no dedo O Ramiro Tá por ali, né Ó o polícia Que ligado De São Paulo Conheceu o Delvando E conheceu o Redigdog Ele é fã Foi me cantar a toagem no braço Olha só Tá o fã do Rei Big Dog Ele é fã diferenciado mesmo Viu? Vem ver ele aqui Ah, e o cara que vai lá De São Paulo Fã do Rei Big Dog Pra conhecer o carrado pessoalmente A gente vai por aqui, né Pessoal trazendo baixo Tudo pra vocês O Valmiro, o Bom do Brasil Tá aí atando aquele talento No Rei Big Dog Passando aquela franelazinha Deixando o animal prontinho Preparado Pra Delvando daqui a pouco Entrar na pista O Raidão Vicente Lá no Maranhão Galera de Bacabal, né Sem perder o conteúdo, né O Matheus Helder na Bahia Alô Adriano França, rapaz Lá da terra do Abacaxi Lá de Sapé A galera do Rancho dos Amigos Meu amigo Alisson Um grande abraço pra você Meu amigo velho Que Deus te abençoe Alô Isaél De Feira de Santana Na Bahia Galera boa Como é que tá com a gente Sem perder nada Levando por aqui Sempre conectado aí Trazendo vocês pra pertinho Fazendo com que vocês Se sintam em casa Se sintam aqui Pertinho da gente Meu amigo Eu dos Brancos lá do Maranhão Delvando na pista agora Lá vem o homem Quatro dois Segunda rodada Pessoal Até o momento Até eu tô fazendo esse vídeo Delvando É o único raqueiro Que se apresentou As duas senhas E cravou as duas Um no Rei E outro no Léo Duas senhas batidas Né Cinquenta 100% de aproveitamento no primeiro dia de classificação Parabenizar ele Tudo com Deus, nada sem Maria, pessoal Obrigado a todos vocês que ficarem do outro lado da telinha Se inscreve no meu canal, compartilha com os amigos Parabéns de aula Valeu, mundo do Brasil